Sobre isso, acordeon, perda, longa e rodrigo. Fábio, arroz, perda! Vamos tocar a música no meu público-tanto do mestre do Miguinho. Olha lá! 3, 4, 3... 3, 4, 3... 3, 4, 3... 3, 4, 3... 3, 4, 3... 3, 4, 3... 3, 4, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 5, 4, 3... 6, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8... 5, 6, 7, 8... 6, 7, 8... 6, 7, 9, 9, 10...